Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, é novo. Eu sou a Thaís Coelho, sou esteticista. E hoje eu vim mostrar pra vocês, né, como um novo quadro nos dias de sábado aqui. Sempre vou ter alguma coisa relacionada a manobras, né, manuais, a massagem. Então, pra você que é estudante da área da estética ou que já é um profissional, que quer aprender um pouquinho mais, agregar ainda mais valor pros seus clientes, hoje eu separei um vídeo muito especial pra vocês com manobras relaxantes nos pés, aí alguns minutinhos, pra vocês deixarem ainda os seus clientes mais relaxados. Os pés é uma região, assim, onde a grande maioria das pessoas tem, é muito gostoso, né, receber as manobras de massagem. É bem relaxante. Então, hoje vou ensinar aqui um pouquinho pra vocês. Mas, antes de começar o vídeo, já quero pedir pra você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, porque é muito importante pra mim, ajuda o canal a crescer, e eu espero muito que vocês gostem. Vamos nessa? Ó, deixei aqui separado numa bandejinha. Uma cubeta com creme, tá, específico. Um esfoliante, pode ser ali um item a mais, se você quiser utilizar. E uma toalhinha pra gente remover o esfoliante, tá? Então, eu deixo aqui do meu lado, pra facilitar. Vou começar com o esfoliante, esse daqui da creme da Rave. Então, eu vou aplicar um pouquinho aqui na minha mão, dividir, e já vou deixar o produto já nos dois pés. Aí, primeiro eu esfolio um pé, e depois no outro. Então, acompanha aqui mais pertinho comigo. Então, ó, já vou deixar aqui o produto depositado no pé, e já vou começando a esfoliar o outro. Isso aqui você pode fazer, quando você for realizar o procedimento de massagem relaxante mesmo, ou spa dos pés. Pode aí agregar em vários serviços, né? Eu gosto de esfoliar o pé antes, porque já prepara, né? Já deixa o pé bem mais macio, bem mais gostoso. Esfolia bem essa parte aqui, posterior do pé, região plantar aqui do calcanhar. Que normalmente, no dia a dia, quando a gente fica, né, com determinados sapatos, pode ficar um pouquinho mais ressecado. É muito comum. É importante também a gente falar pro cliente, às vezes, fazer essas esfoliações de vez em quando, né? Pra melhorar e deixar o pé um pouco mais gostoso. Lembrando que, às vezes, se o pé do seu cliente tiver com alguma lesão, tiver com algum machucado, às vezes, é bom evitar essa parte da esfoliação, tá? Ou até da massagem em si, dependendo do tipo da lesão. Então, a gente já pega aqui, ó, também no outro. Já esfolia bem. Tá bom. Utiliza a palma da sua mão, assim, ó, pra fazer tanto nessa parte anterior como a posterior. Aí, ó, a gente já pega a toalhinha aqui própria, tá bom? E faz toda a remoção. Você pode, inclusive, fazer isso no spa dos pés, quando você for fazer o procedimento de escaldapés. Eu vou trazer em outro vídeo aqui, ensinando vocês, tá? Eu gosto de esfoliar o pé do cliente antes dele colocar em imersão na água, né, quando a gente faz o escaldapés. Porque, dependendo do esfoliante que a gente for utilizar, ele vai dissolver na água, né? Então, primeiro a gente esfolia e depois pede pro cliente colocar os pés na água. Retirei bem aqui. Lembrando que esses enxovais, né, de toalhinha, lençol descartável, tudo isso é de uso único. Então, a gente utiliza aqui e depois coloca pra lavar. Aproveita pra tirar também o excesso de grânulos do esfoliante que ficou na sua mão. E agora eu vou pegar um pouquinho do creme aqui na cubeta, tá? Bom, primeira dica, já dei essa dica aqui pra vocês em outros vídeos, tá? Mas é você sempre manter o contato da sua mão com a região ali que você for fazer a massagem no cliente, porque isso cria uma conexão. É importante, tá? Sempre que você for também pegar mais creme, não tira esse contato, né, pele com pele. Então, ó, eu vou começar espalhando o creme, porque às vezes o creme tá gelado. Então, pra não dar susto no cliente, e a gente vai espalhando aqui, ó. Pergunte às vezes pro cliente se ele tem cócegas nos pés, né? Tem muita gente que tem, então cuidado, né, com às vezes a mão muito leve, porque ao invés de ser relaxante, vai ser um pouco incômodo. E por que que a massagem nos pés, ela é tão benéfica? Nos pés, a gente tem muitas terminações nervosas, então, assim, quando a gente aprende na reflexologia, por exemplo, a gente sabe os pontos aqui certinho, que pega, né, cabeça, olhos, ouvidos, rir, todo o organismo como um todo. Então, como a gente tem essas terminações nervosas, a gente fazendo os movimentos, né, de pressão, né, de deslizamento, enfim, das manobras, da massagem, a gente acaba atingindo o corpo todo, então, traz um relaxamento muito gostoso, bem profundo. Então, ó, eu gosto de começar aqui, ó, com um deslizamento. E aí, a gente vai começar agora um deslizamento um pouco mais profundo, então, com uma pressão um pouco maior. Aqui, ó, nessa região, a gente pode subir com os polegares, descer. Então, aqui vai a dica de não tirar o contato com o cliente. Tá subindo aqui, ó, pressionando, não tira a mão. Mantenha sempre em contato, que isso é bem gostoso. O cliente, ele sente isso também. Então, aqui a gente pode trabalhar o deslizamento, ó. Geralmente, na massagem, a gente trabalha bastante o dedão. E pra não cansar, se você for atender muitos clientes no dia, vou ensinar aqui algumas técnicas pra gente usar os outros ossinhos aqui das nossas falanges, pra gente não danificar tanto o nosso polegar, tá? Aqui, ó, a gente pode trabalhar em movimentos circulares. E aí, a gente vai descendo devagarzinho. Depois, subindo. E aqui, ó, a gente pode trabalhar tanto esses movimentos de forma simultânea, como primeiro um, depois o outro. Igual eu tô mostrando aqui pra vocês. Ó, vou mostrar aqui nessa região também, ó. De forma simultânea. Ou um de cada vez, ó. Aqui, eu gosto de fazer a mão em soquinho, sabe? Você fechar bem os dedos aqui, ó. E ir trabalhando com esses ossinhos dos outros quatro dedos, tá? Aqui nessa região. Então, esse movimento é bem gostoso também. Você pode, ó, subir, assim, devagar. E descer, assim, abrindo os dedos. Aí, aqui a gente pode trabalhar também cada dedo. Sempre com a pressão não superficial, mas um pouquinho mais moderada, tá? Aí, a gente vai fazendo dedo por dedo. Se o seu polegar começar a doer, começar a cansar, vai trabalhando aqui, ó, com esses ossinhos novamente. Ó, bem devagarzinho aqui. Descendo. Aqui, como eu tô gravando pra vocês, é lógico, né? Um ambiente mais de filmagem, com luzes, enfim. Mas quando vocês forem realizar a massagem nos pés, né? A massagem como um todo. Não esqueçam de ter um ambiente, assim, bem preparado. Com uma luz ambiente gostosa. Uma luz de LED. Uma luz amarela, que é mais relaxante. Uma musiquinha ambiente também, que traz esse carinho, né? Esse acolhimento pro cliente. A gente pode pegar essa região aqui, ó, do calcanhar. Pressionar aqui com o dedão. E aí, eu gosto de pegar todos os meus dedos agora, envolver o pé, e ir fazendo uma pressão. Eu pressiono e solto. Não existe um tempo certo também. Isso daí vai depender muito do procedimento que você estiver fazendo. Se for pra escaldapés, se for pra agregar, às vezes, em outro serviço. Ou se for na massagem relaxante em si, né? No corpo todo. Eu gosto de manter aqui, ó, uma mão aqui como base, segurando o pé. E a outra, eu venho trabalhando aqui, ó, essa parte lateral também. E aí, a gente finaliza de novo, deslizando. Primeiro, um pouquinho mais com pressão. E aí, a gente finaliza. Desliza, fazendo aquele deslizamento superficial de quando a gente começou espalhando o produto. Como se a gente estivesse dizendo, tchau, pele. E aí, depois, a gente vai repetir todo esse processo no outro pé, fazendo todos esses movimentos que eu ensinei aqui pra vocês. E aí, depois, a gente vai repetir todo esse processo no outro pé. Pezinhos relaxados e hidratados. E agora, é só pra fechar com a chave de ouro. Uma dica que é fundamental pra você aplicar em todos os seus clientes, tá? Sempre quando você for finalizar o procedimento e o cliente for sair da maca, não se esqueça de pegar a sua toalhinha e retirar o excesso. Porque, às vezes, dependendo do sapato que ele tá, ele pode escorregar. Então, pode ser perigoso também, né? E, às vezes, fica desconfortável. Aí, às vezes, se ele for sair e depois andar, aí junta com o soro, pode ficar escorregando ainda mais. Então, tenha esse cuidado também, tá? Pega a toalhinha de forma assim, ó. Vai só tirando o excesso mesmo. Principalmente dessa região aqui, ó, de calcanhar. E aí, a gente finaliza. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui abaixo nos comentários se vocês já fazem essas manobras, né, nos clientes de vocês. Se vocês aprenderam alguma coisa aqui nesse vídeo. Um grande beijo e fiquem com Deus! Um grande beijo e fiquem com Deus!